O que é que você quer dizer de novo para o mundo? Tudo, tudo de novo. O espelho quer refletir novos olhares. Eu queria tentar achar alternativas. Novos pontos de vista. Então não há nada que me faça desprezar do que quer que seja da Axé Music. Que aquilo é a realização de um sonho de luz que eu vi. E quer continuar buscando histórias que fazem refletir. O que eu aprendi com a idade é a não ter expectativa. E as histórias que a gente nunca deve deixar de contar. Eu queria ser aquela pessoa que não ia deixar fazer com as crianças negras o que fizeram comigo. Acesse o canal Brasil Play e assista a três episódios da nova temporada de Espelho com Lázaro Ramos.